A Operação Boniteza segue fazendo intervenções na cidade de Juiz de Fora. Uma dessas obras é a substituição das grades de concreto, evitando furtos, quedas e o acúmulo de lixo. As Juiz Foranas e os Juiz Foranos aprovaram as grades de concreto na Avenida Getúlio Vargas, via que tem um grande fluxo de pessoas. Essa troca beneficiou os cidadãs e cidadãos e também os comerciantes. Ficou excelente, porque antigamente as pessoas caíam muito aqui, estava toda quebrada. Agora com essa nova mudança ficou ótimo, tá? Excelente. Ficou ótimo, gostei. Porque as outras que estavam aqui estavam em tanto da tomba na gente, né? Eu mesmo já caí muitas vezes aqui. As quedas vão acabar, né? Vai acabar, porque agora é de concreto e ficou melhor, ficou bom, eu gostei. Mudou, ficou melhor, né? A caminhada aqui ficou melhor, né? Aquela grade de ferro aqui estava, se tropeçava, né? Impedia as pessoas de ter o melhor andamento aqui, mas ficou uma boa. A Operação Boniteza continua em toda a cidade de Juiz de Fora. Nos acompanhe em nosso site e nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho